Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog Esteves Wear e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção dos ninhos. Bom, como vocês puderam perceber, não teve vídeos do VEDA semana passada, eu parei no hospital, eu tava muito mal e eu ainda tô um pouco falando pelo nariz, eu ainda tô tossindo bastante, mas eu tô tentando colocar esses vídeos em dia, eu vou tentar agora colocar os próximos em dia e também colocar os atrasados no canal, então eu tô tentando gravar vários hoje, eu espero que vocês me desculpem, eu espero que vocês torçam pra que eu consiga fazer tudo isso que eu tô planejando. Então talvez até final do mês saiam dois vídeos por dia, tô vendo essa possibilidade. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção dos ninhos e eu espero que vocês gostem. Bom, uma das coisas dos ninhos que eu tenho, que é a mais fofa de todas, que eu já mostrei em um vídeo aqui no canal, das minhas compras da Califórnia, é essa calça aqui maravilhosa, cheia de Minions, gente, é uma verdosa de Minions e uma calça de pijama, então olha, eu comprei no Universal Studios, então olha gente, é maravilhosa. E ela é muito boa, ela é bem gigante, sim, bem grande, bem comprida, e até fica sobrando, então eu tenho que colocar ela bem pra cima, porque eu não quis cortar a barra. Pela etiqueta aqui tá escrito meu avó favorito 2, então era bem nessa época que tava sendo divulgado o segundo filme do meu avó favorito. Outra coisa bem fofa que eu comprei também na Universal, que não tem na verdade a ver com o filme Minions, que foi lançado agora há pouco, mas sim com o meu avó favorito, é esse unicórnio. É o unicórnio que a Agnes, ela ganha lá, na verdade o Gru ganha pra Agnes, que ela fica, ele é tão fofinho! Parecia Agnes agora, né? Ele é tão fofinho! Então gente, ele é bem fofinho mesmo, ele serviu como travesseiro pra mim na minha volta pro Brasil, ele tem até uma linguinha aqui, ó gente, muito fofo! E gente, sério, eu queria muito um unicórnio, e quando eu encontrei esse aqui do filme, do meu avó favorito, o primeiro, né? Eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse unicórnio! E eu comprei, ele é bem gorducho, não sei se aparece aí, mas ele é bem gorducho, então é muito bom pra travesseiro mesmo, e gente, sério, amei! Outra coisa que eu também comprei na Universal foi esse copo aqui, do meu avó favorito 1, esse aqui é 1? Isso, esse é 1! Esse aqui são todos os personagens, quase todos, né? Os principais pelo menos. Ó, o Gru, as meninas, o Doutor, todos os minions, todos não, né? Os principais minions aqui embaixo, a Agnes e as meninas aqui. Gente, amei esse copo, e o canudo é de plástico. E esse copo é muito bom, eu usei o verão inteiro, praticamente, voltei da viagem, e usei o ano inteiro tomando água nesse copo, porque é muito bom. E assim, eu sou daquela pessoa que se não tem alguma coisa com água perto de mim, algum copo, alguma garrafa, eu me esqueço de tomar água. Então esse copo me ajudou bastante. Agora que eu parei de usar um pouco, que eu tô usando mais garrafa mesmo, mas gente, sério, isso aqui eu usei bastante, bastante, e é muito bom. Sério, e é um tamanho bom ainda, sabe? Um copo grande, assim, bom, que cabe bastante água. Mais coisas que eu comprei no Universal, eu comprei esse lápis aqui, que eu não usei ainda, gente, que veio com esse apontador master aqui, porque ele é um lápis grande, ele não é um lápis normal, é um lápis escrever, mas tipo, não é aquele lápis escrever normal, pequenininho, sabe? Ele é bem grandão, e tem ainda a borracha, e esse apontador aqui grande. E bem bonitinho, ó, gente, dos minions. Esse aqui é do meu apontadorito 1. Ó, todos os minions aqui. Tenho também esse imã, que é pra colocar na geladeira, mas eu coloco nesse meu mural aqui, rosa. Então ele geralmente fica mais lá pra cima e vocês não conseguem ver, mas olha que fofo, gente, sério. E essa cara, tipo, hum... Eu tenho também dois chaveiros dos minions, só que um tá na minha chave de casa e ela não tá aqui, tá lá na porta. Mas eu tenho esse aqui que tem meu nome Vanessa, gente, eu adorei isso, porque meu nome ainda é internacional, e eu consigo encontrar as coisas. Então, ó, Vanessa, e aqui tem outro minion. Então ele também vira, ó. Então eu posso colocar a Vanessa tanto com esse minion, quanto com esse outro. E adorei, eu não usei esse aqui ainda, tô usando o outro, que é o minion de dois lados, mas esse também é bem bonitinho. Bom, essas foram as coisas que eu tenho da Universal, e o resto são coisas relatórias que eu comprei aqui no Brasil. Assim que o Minions foi lançado, eu não assisti Minions ainda no cinema, gente, na verdade eu acho que até já saiu, então eu tô esperando chegar em DVD pra eu assistir, mas eu comprei esse balde aqui dos minions, olha, gente, e olha essa... Quase caiu. E olha essa frase aqui, é minha vida, né? Eu faço as regras. Desculpa aí. Então o Kevin tem tudo a ver comigo, né? Na verdade eu tenho tudo a ver com o Kevin. Pelo menos pela frase, né? Então esse aqui eu comprei, ó, tem da Speak Minions, da Illumination, apresenta Minions, e aqui é do Cine System Cinemas. Na verdade, tu comprava um combo e mais alguma quantia lá de dinheiro, tu ganhava esse balde, ganhava, né? Tu comprava esse balde. Então é um balde pequenininho, né? Aquele balde grandão. Eu tenho um aqui do amanhecer, ali atrás. Só que ele é bem maior, e esse aqui é um pouquinho menor. Acho que é metade daquele ali. Mas é bem bom, já comi pipoca aqui, e aquela pipoca de micro-ondas cabe toda aqui dentro. Então pra mim é um tamanho bom. Gostei bastante. E, né, Kevin e essa frase maravilhosa. Eu tenho também três cadernos dos Minions. Um, na verdade, eu comecei a usar esse ano, mas eu parei na metade do ano, porque eu comecei a usar fichalho. Então eu vou deixar aqui o link pra vocês verem o meu vídeo de material escolar 2015. E esse aqui é o que eu levei pro intercâmbio, que eu fiz o diário de intercâmbio. Eu não terminei ainda, eu tenho que postar outros no blog ainda. mas, ó, eu não sei se dá pra ver aí, mas eu escrevi, ó, em alguns dias. E ele me acompanhou pela Califórnia, então, né, mais do que especial. E com o mesmo desenho, eu tenho esse aqui maior, que, ó, do meu favorito 2, que eu comprei ano passado, era pra eu usar pra aula, mas eu acabei não usando, eu acabei usando em casa, porque, né, é lindo. E ainda vem adesivos maravilhosos dos ninhos. E também aqui esse bolso de papel, pra guardar papel. Então, gente, é muito lindo. E ele ainda é meio brilhoso, assim, sabe? Eu não sei se dá pra olhar aí, dá pra perceber, mas ele é um pouco brilhoso. E aqui eu coloco alguns dos textos que eu publico lá no blog. Alguns eu passei a limpo, né? Tipo, ó, tem bastante aqui. Mas teve uma época que eu parei de passar limpo. Mas tem quase todos aqui. Eu tenho dois minhos que eu ganhei no Kinder Ovo. Então, eu tenho esse aqui, que é um pirata. Que ele tá pegando aqui o ouro. E daí também vem mais dois papéis. Porque isso aqui é papel que tá pendurado, né? Então tem... Peraí aqui. Tem esses dois... Ai, eu! Esses dois papéis aqui, ó. Que é o tesouro. Não sei se tá certo, né? O tesouro e aí diamante. E aquele lá era ouro. Bem bonitinho. Daí tu pendura aqui. E eu tô colocando pra minha decoração do vídeo também. E o outro que vem no Kinder Ovo é esse aqui pra usar como chaveiro. Que é o Minion. E atrás vem um adesivo pra colar. Que daí tu coloca o teu nome, telefone e endereço. É mais assim pra colégio mesmo, sabe? E daí tu usa como um chaveiro. Pra colocar, tipo, na mochila e tal. Mas eu vou usar como decoração também. Outra vez eu vou dar pra uma criança. Ainda não sei. Bom, os primeiros Minions que o McDonald's deu como brinde foi, sei lá, uns dois anos mais ou menos. E eu ganhei dois de brinde. E foi esse aqui. Ele brilha. Ó. E ele bate palma. Então, tipo, clica aqui atrás, ele bate palma e acende. Muito fofo, né? E o outro é esse aqui. Que ele faz barulhinho, ó. É só chacoalhar. Bonitinho, né, gente? Eu acho tão engraçado. Eu fico rindo em casa, fazendo isso sozinha. Bom, e os Minions do McDonald's desse ano, eu tenho... Não tenho todos. Não consegui pegar todos. Mas eu tenho seis. E eu vou mostrar pra vocês agora. Que são aqueles que ficam aqui em cima na decoração do vídeo. No cenário do vídeo. Eu tenho esse aqui que é o pirata. Olha, gente. Muito amor. E todas as vezes fazem barulho. Então eu vou mostrar pra vocês. É bem legal. Cada um vem com dois ou três sons. Então eu vou mostrar pra vocês de todo. Esse aqui é o vampiro. Ó, gente. Muito legal, né? Eu acho muito engraçado. Fico rindo sozinha quando eu faço isso com ele. Sério. Tem esse aqui também. Esse aqui já tá com o som mais fraquinho. Não sei porquê. Mas... Vamos ver outro. Esse aqui é o Kevin. Igual daquele balde. E ele começou a arrequir sozinho. Calma, gente. Calma. Calma, Kevin. Vamos lá. Agora ele não quer funcionar, né? O Kevin não quer funcionar, gente. Vai, querido. Esse aqui é muito engraçado também. Tem esse aqui. Ele tá tocando violão, gente. Muito amor. Olhem isso. Vamos lá. Esse aqui tem o som meio falhado, assim. Mas... Fazer o quê, né? Ele tá cantando, ó. E tocando violão. E o que eu menos gostei de todos... É esse aqui com o bambolê. Que, na verdade, o bambolê não gira. Se eu apertar aqui, não funciona. Funciona, tipo, de vez em quando. E se eu mexer no bambolê, o bambolê também cai. Esse aqui é egípcio. Mas, gente, sério. Eu fico um pouco irritada com isso. Tem até o sapatinho egípcio. Mas, enfim. Não funciona, ó. Funciona bem raro. E só gira um pouquinho. Não gira, tipo, 360 graus, sabe? E, ó. Caiu o bambolê. Mas, para decoração, para ficar intacto, até que vale, né? Então é isso. Essa foi a minha coleção dos Minions. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora, no convidado bem especial, vai pedir para vocês curtirem esse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Para receber os próximos vídeos de todo mundo. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Até amanhã. Eu espero poder adiantar esses vídeos para vocês. Tem muita novidade por aí. Tem equipamento novo para esse canal. A imagem vai ficar melhor. A edição vai ficar melhor. Tudo melhor para vocês. E é isso aí. Obrigada por me acompanharem. Obrigada pela força lá no Twitter, no Snap. Porque eu passei mal essa semana. Mas é isso aí. Vida que segue. E a gente segue aqui no canal também. Um beijo. Tchau.